Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu não vou falar de outro YouTube ou de outra YouTube. Ou eu vou falar da Tosquinha Linda, Cebozinha, da Voz de Frajola lá, né? Você sabe muito bem que é a analfabeta da Aline Silva, a analfabeta da Gordinha Linda, entre outros analfabetos que tem na internet aí que quando você vai assistir vídeo dá preguiça, dá vontade de fechar na hora. É tanto erro de português que a pessoa usa para falar e até mesmo para colocar nos títulos dos vídeos que você fala assim, nossa, vou vomitar. Sério, sério, dá vontade de vomitar. Ah, mas você é um cara estudado, você é culto. Não, eu não sou um cara estudado, não sou um cara culto, mas eu procuro me informar para não estar trazendo desinformação para as pessoas. Igual, por exemplo, eu vou pegar um exemplo básico aí. Recentemente, até umas duas semanas atrás, em um grupo de WhatsApp, eu fiz uma correção a uma pessoa da escrita, como, por exemplo, se você for falar com a pessoa e dar um porém ou um entretanto, mas, mas é um porém ou um entretanto, né, todavia, e mais, quando você coloca mais, é quantidade, mas é um porém e mais é quantidade, né. E quando você corrige algumas pessoas, elas não gostam, começam a te taxar de um monte de coisa. Ah, eu não tive estudo, eu sou pobre, isso não tem nada a ver com pobreza. A pessoa ter preguiça de tentar corrigir alguma coisa e, às vezes, colocar a culpa no teclado do WhatsApp, isso é de uma tamanha canalícia até pequena, né. Porque quando você vai escrever um currículo para uma empresa que seja razoavelmente boa, que você acha que vai suprir as suas necessidades, a empresa vai olhar tudo que você digitou ali e vai falar, que merda é essa aqui? Você acha mesmo que a empresa não vai olhar seu Instagram, vai olhar o seu Facebook, até mesmo para saber de coisas que você trata ali? Então, cabe a você a responsabilidade de lidar com os seus atos, até mesmo na escrita do português. Por quê? Você, até mesmo em grupo de WhatsApp, é bom você se policiar. Porque, por exemplo, eu estou querendo estudar inglês, eu estava até olhando umas matérias para estudar, se eu não escrever o português correto para estar usando até mesmo a tradução do inglês, vai sair tudo uma bosta. Tipo, vai sair, o translator não entende, não vai entender aquilo ali que você está dizendo, tanto é que aparece na correção ortográfica lá, para você estar corrigindo os seus erros. Então, assim, como você deve corrigir isso? Não é lendo jornal, porque o jornal, pelo amor de Deus, é, nossa, eu vou te falar. Tem umas páginas que eu vejo aí, e vejo, e leio, que eles também erram no português. Eu não estou falando que eu sou, nossa, eu sou um experto. Não, não sou experto em português. Não vou ser melhor do que ninguém. E não estou aqui para corrigir ninguém. Na verdade, eu tento corrigir as pessoas que eu gosto. Por exemplo, se eu tiver algum amigo, uma amiga que tem um canal no YouTube, e coloca um título lá errado, eu tenho dever e obrigação de chegar nessa pessoa. Você colocou isso aqui, isso aqui, errado no título do seu vídeo. E por você ser uma pessoa que, de certa forma, igual eu, por exemplo, deve ter um monte de título errado aqui também. As pessoas, algumas até já me corrigiram. Vai chegar em mim e falar, ô, Léo, esse título seu está errado. Aí eu fico chamando a gordinha linda, fico chamando a palitas de analfabeta, ver um título meu errado, uma thumbnail errada, escrito de forma errada. Como, por exemplo, trocando mais pelo mas ou mas pelo mais. Mas isso que eu estou fazendo é muito importante. E eu não quero que me entendam mal. Se eu fiz isso no passado, que eu não vou citar o nome da pessoa, até porque ela ficou pistola comigo, não gostou do que eu disse, e disse um monte ao meu respeito. Enfim, como eu falo da gordinha linda e falo da palitas, o que eu devo fazer? Aí a pessoa comenta errado no meu canal, eu vou lá e corrijo o português dela, dou um coraçãozinho e faço de conta que nada aconteceu. Então, eu vou só dar o coraçãozinho e ignorar. E vou deixar ela seguir na vida da maneira que ela acha que está certo. Bom, no vídeo passado eu coloquei aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Mas eu escrevi isso aqui na zoeira. Agora você pode interpretar da maneira que você quiser. Então, para você chegar em uma empresa, se você é uma pessoa gabaritada, uma pessoa gabaritada é uma pessoa instruída, uma pessoa estudada, procure sempre melhorar o seu português, que isso influencie demais na sua carreira do futuro, a menos que você não queira ter crescimento profissional para estar alcançando um certo tipo de sucesso que você acha que você deva alcançar, almejar. Mas essa é a minha opinião. Mais vídeos só amanhã, beleza? Um abraço do Léo, Insane Sagaz, meu português também é uma bosta. Valeu, falou e até mais. Obrigado. Obrigado.